É o seguinte galera, a gente tá aqui pra mais uma rodada de The Room 4 Old Scenes Aquele jogo no qual a gente tem que resolver vários quebra-cabeças, vários enigmas, vários puzzles Pra conseguir desvendar um mistério dentro de uma casa É um jeito pra passar muita raiva E se você não viu os outros episódios, assiste primeiro que vai fazer sentido Vamos lá Nilce, a gente parou agora na casa, desvendou alguns mistérios Tem esse quarto aqui que tá aberto, tem também esse daqui de trás e a cozinha E a gente tem esse item aqui É um conector de cano Eu sei onde liga ele Eu acho que eu sei também Nilce Eu também acho que você sabe A gente tem que ir aqui pro escritório Exato Olhar aqui, a gente pode entrar no escritório quando a gente faz isso A sala de estudo E aqui da última vez Nilce, a gente conseguiu ligar a fumaça E ali tem um lugar que tá pedindo esse conector de cano Não, não tá, é só puxar pra baixo, não é isso daqui? Mas acho que tem que conectar né, falta uma peça Pera, 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 pera aí, se eu virar isso daqui ele vai parar? Parou, beleza Parou, beleza Eu acho Nilce, que a gente tem que vir aqui A gente vira esses canos pra cima Ah, e conecta nele Exatamente Exatamente A gente vira aqui Nossa, você tem que ser inteligente E aí a gente vai conseguir abrir essa máquina Tem o item aqui dentro Eu sei, mas você tem que colocar o conector Eu tô mostrando pra eles o raciocínio Ah, tá bom Então vamos continuar Eu virei todos esses canos aqui pra cima Sim Aí eu pego isso daqui, ó E aí encaixa E aí encaixa Aê, aí desce E aí a gente vem e traz isso daqui pra baixo Travou Prendeu E agora a gente vem aqui E a alavanca de novo Exatamente Liga de novo a fumacinha Fumacinha Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Tá furado, o negócio tá com esvazamento aí mesmo Acabou Se tiver funcionando tá bom Ah lá, já começou o treco lá Tanto que cheire do outro lado, fico feliz Ah lá, começou Não, beleza A gente tem aqui, ó Ó, se a gente tiver isso daqui vai entrar a fumaça aqui Ó, Leon Beleza, acho que tem outra alavanca ali do lado, ó Eu acho que tem que abrir também Tem aquela e tem aquela É, abre aqui Aê, Leon Abriu aqui Aê, Leon Aê, Leon Ah, o item, abriu, abriu Ah, e agora? A gente pega um artefato estranho Objeto encontrado Peraí, calma Abre o artefato estranho O que aconteceu, não? Meu Deus, tá rolando uns negócios aí Deixou até por fone Vai explodir tudo Não, não vai Que isso? Isso acontece quando a gente já resolveu tudo no cômodo Mas isso é uma serpente? Não é, é igual aconteceu na sala A gente matou tudo aqui Ou a gente tá morrendo Quer dizer, não matou ninguém A gente matou os puzzles A gente conseguiu mais uma etapa Um artefato estranho Então vai ter que colar aí um artefato estranho Foi esse aqui? Qual foi o artefato, gente? Essa aí que cobriu, não é? Sala de estudos concluído Repleta de obsessão A sala de estudos pode ser um refúgio ou uma prisão Me libertei dessas grades Mas a minha tarefa ainda não foi concluída Quebrar o selo Encontrar o nulo O nulo é o objeto que a gente tem que encontrar Ou é aquele ator, o nulo Leal Maia Esquece a piada Foi muito ruim Eu quero continuar aqui Nesse clima de mistério Música de mistério Beleza A sala tá aberta ainda Tá aberta? E a gente tem esse item Um artefato estranho Tá, eu segurei aqui e abriu Êêêê, leão Já quebrou tudo Uma lua 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 de cristal Tá, é Á, 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 á Você assistiu o último episódio? Olha o que eu descobri Tá aqui Aqui é a sala É onde o cara desenvolveu O negócio secreto dele, né? O nulo que a gente tá procurando Você viu isso daqui? Você reconhece esse lugar? Encaixa perfeitamente Perfeitamente Que sabedoria Milenário Peguei o olho Tem um bicho que tá sem olho A gente precisa completar o bicho E aqui vai Pera aí É, fez uma coisa diferente Coloca a lupa Tem um jarro e um negócio dentro Não, um negócio de norte, sul, leste e oeste aqui dentro Tem uma flecha, tem um norte, sul, leste e oeste Provavelmente a gente tem que abrir isso aqui Mas pera aí, já que a gente tá com o olho, não vamos quebrar a cabeça aqui não A gente sabe que o olho entra aqui O olho de Tandera São espertos desse jeito, beleza Aê, piscou, mexeu o olhinho Tem um puzzle aí também Colocou a lupa, a gente vai entrar dentro do olho Tá, beleza, calma, calma Ó, é essa sala, tá lá a jarra E tem um homem sentado É a mulher, pera aí Veio brigar com ele porque ele não sai do cômodo Ele tá trabalhando nessa fórmula que é o tal do nulo Que a gente tem que descobrir Mas ele tá bitolado Ele tá bitolado, atrás do treco Aí ele fica bravo, ele joga Ele quebrou a jarra Ele quebrou a jarra Então o jarra tá quebrado agora Se a gente voltar lá vai tá quebrado A casa era do pai dela Dela, ela é rica, ela é podre de rica Ele é o engenheiro Ele é engenheiro Engenheiro mecânico que estuda química E os dois são desaparecidos Sumiram os dois, do nada Agora eu vou voltar aqui, quebrou Quebrou a jarra Beleza, peguei O catavento em miniatura O catavento põe em cima da casa É, pode ser Dá de boneca Faz todo sentido Exatamente Pode botar o catavento aí em algum lugar Ali, aí ó Aqui? Aí é onde põe o catavento Não, aqui minha vem Não, Nilce Eu sei tudo de catavento E agora vamos pra onde? Pra onde a casa? Vai abrir mais um cômodo, não é? Abrir mais um cômodo Ó, Leon Que fica em cima da cozinha Tá, beleza Temos um cômodo aqui Eu vou entrar nele Não tem mais nada pra fazer lá, né? Não, tem O cômodo ainda não esgotou Lá ainda tem coisa Então vai e vem Sala marítima É uma casa que tem uma sala marítima Ah, eu já sei Pera aí, aqui ó Lembra que a gente tem que pegar um coração Pra colocar dentro da estátua? Pera aí Por que você acha que tá aí? Você não guardaria um coração aqui? Eu tenho que pegar uma chave Provavelmente pra gerar isso daqui, ó Então aqui em algum lugar deve ter uma chave Vamos lá, Nilce Tem um rádio Pera aí, pera aí Tem um espelho ali, ó Aqui tem Aí tem cara de puzzle, hein? Aqui tem cara de puzzle Pera aí Abriu É um elevador É o que vem da cozinha É Lembra que negócio da cozinha? Aquele botijão que ficava lá embaixo? A gente pode olhar por dentro dele agora A gente consegue abrir Tá, é Não, já sei Se eu fizer isso aqui agora Ele desce Senhoras e senhores Vamos para a cozinha Você liberou ele pra gente conseguir mexer ele na cozinha Vamos para a cozinha Vamos para a cozinha Que isso? É a panela de arroz, de pressão Aí, vamos lá Aí aqui a gente pode abrir, ó Não é? Abriu Ah Coração Claro que tá dentro da panela, né? Que coisa macabra Beleza O coração artificial, gente Eu lembro também, Angé, tá? É, no peito do, 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 do Você pode estar vendo isso daqui logo depois do segundo episódio A gente tem um tempinho já A gente tem até mais a memória, entendeu? Não fale Vamos lá, a gente vem aqui Coração dentro da estátua Coração Pum Ah, tem que ligar agora, ó Os caninhos Não, meu irmão, tava certo essa parte aí Lembra que a gente tinha copiado? Mas tem alguma coisa aqui que tá faltando Vai ter umas coisas pra encaixar aí no coração Com certeza Acho que tem alguma outra coisa aqui Tem alguma outra coisa, com certeza A gente tem que pegar Lá dentro tem um negócio naquela sala nova Que é tipo de ouvir Que tá conectado nesse bicho Vamos lá, vamos lá Calma, calma Tá tudo sob controle Tipo esse daqui, ó Ele tá ouvindo, lá Ô, Nilce É Tem um caderno que continua a história aqui É, tá vendo? Tem que, essa parte aí tem que continuar a história, meu bem Vamos lá A última vez o cara tava preso dentro da sala Não queria sair A mulher tava preocupada E a mulher tava preocupada Que o desgranhento não dormia, não comia, não fazia mais nada Aí vamos lá De quem que é? Eu sinto que essa carta é diferente Vejo os conteúdos se espalharem pela minha mesa As notas detalhadas Os esboços da minha aparelhagem Minha esposa e traidora é Ela mesma Traída pela própria mão Eles agora me possuem Não haverá mais atrasos Ele foi ficando no caço No negócio dele, né? Mas aqui, o que que faz aqui, ó? Peraí Aqui tá bem claro A gente tem que arrumar um outro fusível, né? É Então a gente tem que arrumar outro fusível Exato Peraí Aí tem um jornal Morre pioneiro famoso É o dono da casa É o dono da casa, o pai dela O pai dela O Hugo Valdegrave falece aos 82 anos Uma vida de aventura Mansão Valdegrave Dívidas herdadas pela única filha Caçador de tesouros internacional Desde o mar do Ático até as selvas africanas Era ele, né? Era ele Caçador de tesouros A nova inovação submarina Antiguidades raras descobertas Ele era o explorador Ele era o explorador Ele provavelmente que tinha descoberto o negócio E o Gerro tava ali, ó Tem um submarino Bota o óculos Tem tinta? Tem que ver a tinta Tem, tem Ele tá falando A tinta tá marcando aí pra ali, ó Ó, então lá em cima tem uma foto desse submarino aí, ó É só fazer a coisa com esse dia É o que ele pesquisou do fundo do mar A coisa nova que ele desenvolveu Ali, ó A asinha inclinada Tá faltando uma asinha na frente E essa asinha aqui é inclinada Não, é pro outro lado Inclinada é do outro jeito Não, pode inclinar dos dois? Pode, é sim A vela inclina assim E o que mais? Ah, não Ele deixa você chegar aqui e ver Se colocar o óculos Aqui não tem nada É porque tá faltando uma asinha na frente Tá faltando, é É só asa mesmo É só asa É só asa Tem que colocar uma aqui, ó É só asa mesmo A gente tem que mudar nas duas posições Vamos ter que encontrar Porém Faltando muita coisa nessa sala Tem estreca aqui que eu não sei o que é É um telescópio Deixa eu puxar isso pra trás Não, isso é uma arma É uma arma? É Tá apontada pra onde? Tá apontada Cadê o óculos? Tá apontada pro sino Devemos ver a luz Ó, tem coisa aí também É, tem coisa aqui, ó Gente Já sei Eu tenho que conseguir Ah, nenhum Você tem que atirar no sino, é isso? Será? Mas você tem munição? Tem que carregar Carregou? Tem que arrumar munição Bota o óculos aí pra gente dar uma geral nessa sala Onde que tem coisa pra mexer? Será que isso daqui não dá pra abrir, ó? Peraí, peraí Nilce Nós somos dois capados Tem vários lados Nós somos dois capados A gente sabe disso Vamos lá então A gente tem esses lados aqui Ó, tá aqui Não é isso Tem um lado aqui de trás É um desses lados não tem que funcionar, meu bem Um desses vai ter que funcionar Vamos lá Aqui, ó Esse lado aqui, ó Gira Ah, e aí tem o desenho Bota o óculos Não dá pra ver nada Não? Nossa, que difícil Mas fez um risco na tela, não fez? Ah, isso daqui Ah, não, peraí Aqui, ó, ali, ó Dá pra ver, ó Dá pra ver, tem uma engrenagem Tem engrenagem A de baixo eu não tô conseguindo enxergar nada dela Aí, vai, vai, vai Aí, abriu, abriu, abriu Ah, gente, aí, voltamos pro jogo Ah, meus amigos Bom, agora tem que montar Como que faz isso, gente? Tem que travar o negócio, não é? É, aqui não mexe Então gira, gira tudo pra um lado Não movimenta o outro lado? Não, só... Aí, ó, não dá pra pegar aquela coisa ali embaixo? Na hora que você abre aqui, tá vendo que tem? Nilce, você é mais esperta que eu, Nilce Eu sou, meu bem Uma hélice pequena Aqui é do submarino Meu Deus do céu, me escuta Me escuta porque você também tava igual eu aqui perdido Aí, aí, hélice, vai aí Vai aqui, ó É, me solta uma peça, minha filha Aê, começa a funcionar Girou, 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 girou O que que tem dentro? Opa, não, tem um treco aqui, calma Trim difícil, gente, parece que... Estamos dentro do submarino Não, é que é lógico que a gente tá dentro do submarino Aí, eu tô todas as peças que a gente tá procurando, tá aí Ó, peraí, calma Bota o óculos Isso daqui, peraí, tá Não, não é, peraí Isso daqui gira Ok, abriu A peça que está faltando Muito obrigada A peça dentro da peça E aqui tem alguma coisa que eu não sei o que que é Eu só vou botar pra cá E é um controle de pressão que vai fazer ali pegar o pegadorzinho de ursinho de penúcio Das máquinas de ursinho de penúcio Não, mas eu tenho que abrir ele primeiro Eu tenho que abrir ele primeiro Tem um símbolo aí, tá vendo? Que é o mesmo símbolo Eu sei o que que é, Nilson Eu não contava com a minha astúcia É o seguinte, a gente tem isso aqui agora? Sim, é isso aí que a gente tem Com isso aqui aqui? Pois Beleza Aí eu acho que inclina Aí isso daqui inclina Mas é o contrário Inclina Não, é inclina e inclina Não, é o contrário, amor Não, tem os dois ali, entendeu? Aí eu vou descobrir qual que abre aquele treco Vamos descobrir lá Vamos ver se de repente Eu queria um submarinozinho desse, gente Tá inclinado pra cá, pra trás Então tem que inclinar pra frente É pra frente Tá, beleza Acertamos 50% Eu tô falando desde o início que eu tenho que inclinar pra frente Não tá não, Nilson Ah lá, tô sim Vai, vamos lá Entra aqui de novo Uh, uh, uh Eu queria um submarininho Não abriu não Mas a porta ali, não tem que abrir a porta? Tenta abrir aquela porta Não abre? Aquela porta Tá Não, não abre Ah E se é pro gancho pegar esse treco? Calma, calma, calma Senhoras e senhores, senhores, senhores Agora eu vou vir aqui e soltar pra cá Solta gancho Lá vai o gancho Pegou Pegou o que? A porta Você manda pra cima Ok, agora vira Ah Senhoras e senhores, casei com um gênio Não, Nilson Não, é assim, é assim É, vamos lá Vamos lá Beleza, tamo aí Ó, ali tem um puzzle E aqui tem um puzzle Ah, pegamos o fusível Fusível, fusível É, era o que a gente queria Tubo de vácuo Tubo de vácuo Olha, ele tá escondido Dentro do submarino É esse homem Ô meu Deus Esse homem também tem problema Tem mais história Bora pra ver as histórias do homem Pode ser da mulher também A gente nunca sabe Dentro do submarino? Podia ser do sogro, né Porque é a figura que a gente não sabe ainda Encontro o Edward na sala É Curiosidades do pai É como o nascer do sol Ele diz que o trai Destruiu o trabalho dele As nossas vidas Nossa, é dramático, hein? Pra caramba Só tenho uma escolha Será que foi ela? Que matou ele? Então será que ela armou O negócio dele ficar doido Pra matar Aí vender a fórmula dele Pra pagar a dívida da casa? Não, ela tá tentando proteger ele Ela ama ele Vamos pra esse quadro aqui agora Esse é o puzzle Que ele tem que resolver É um lugarzinho O que ele vai apontar Pra onde? Onde estamos? Peraí, peraí A gente tem que saber Onde a gente... São as coordenadas Temos longitude e latitude Isso tá em algum lugar, né? Tá, acha a beriguinha aí Ó, achou a rosa dos ventos Não, não, não Calma, calma Já sei A gente tem que achar Em algum lugar desse cômodo Tem uma coordenada Vamos encontrá-la Ah, peraí A gente tem o fusível, né? É, agora vamos botar o fusível, né? Não precisa sofrer É, bota aí, beleza Liga esse negócio A gente liga Clique Eu tenho que procurar alguma coisa aqui É onde fizer barulho É a coordenada 80 No 80 que deu Mas deixa eu te falar A gente vai conseguir ouvir direito Só lá no boneco Talvez Peraí, vamos ter... Peraí, tá conversando com a gente Ai, que medo Vamos voltar no boneco lá, bora É o boneco que tá ouvindo isso com clareza Porque ele tem um mega, mega fone Exatamente Volta aqui no boneco Gente O que esse boneco tá ouvindo? Eu não sei Eu tô com um pouco de medo desse jogo, gente Parece uma coisa meio sombria, né? Uma coisa meio... Não, não é, gente Não, tá falando os negócios aqui Tá não, tá não É distinguível 20 minutos depois Isso daqui, ó Parece um globo, mas não está completo Esse globo pode ter relação Duas horas depois Esse coração não deu nada pra gente Não é que isso daqui tá funcionando, gente? Não Esse bicho aí, gente O negócio do coração a gente não colocou certinho Ó Era isso que faltava, meu Deus do céu Pronto Abriu a guela agora Fala, desgranhento Nossa, tinha um monte de coisa Beleza Liga aí que ele vai traduzir o que o cara tá falando É tipo a garganta Bota o óculos A gente vai traduzir esse barulho Exatamente, ele vai dar coordenada pra gente Será que é isso? Ele vai traduzir esse barulho aí Mas tem que botar na posição certa Peraí, aqui Beleza Vai no meio N5 É o cara que perdeu o... O Delgrave É o pai dela Esses atrasos são tudo que sabemos Desde que trouxemos a bordo O único sobrevivente do Helena Helena Ele arranha a porta da cela Desesperado pela volta do seu artefato Peraí, peraí, peraí Eles desviaram da rota Três dias depois do nevoeiro Encontraram o único sobrevivente do barco Helena Do Helena Ele tá desesperado Eles tiveram que prender o cara Ele tá desesperado na cela dele Pedindo o artefato dele de volta Exato Eles pegaram o artefato do cara Então tá Agora a gente já tem que ir norte e 5 Agora a gente tem que ver se é leste ou oeste Não, não Beleza Passou aí, né, amor? O mestre me disse que estamos a 85 graus oeste Mas a costa ainda nos é noite Eu não durmo desde que nós traçamos aquele monático E o seu estranho artefato dos destroços do Helena Os destroços do Helena Eu não sou o único Ele não dorme desde que pegou o cara dos destroços Dos destroços do Helena e o estranho artefato Então é N5W85 Então vamos lá Submarino Exato N5W85 Ordenadas agora, pelo amor de Deus Me dá um trembão Isso aqui foi valioso, meus amigos Isso aqui foi um esforço de cérebro aqui Que não tem mais, não N5 N5 é entre o 0 e o N10 Meu bem, lá em cima Não tá escrito na metade É, tá certo, desculpa, na metade N5 Exato W 85 Vai lá pro outro lado Aê É isso É aí É aí Óculos Óculos Não, 85 é pro lado de cá Ó, porque o Ash senta aqui Ah é, tá certo Ainda bem que você tá aparecendo Foi, foi, foi Ah, descobrimos tudo Achamos o artefato Vai abrir Será que é ali embaixo? Não Vai mandar a gente pra onde agora, meus amigos? Pra onde? Ó, ó, óculos Visões Gente, a gente É o mar A gente pode navegar Meu Deus Onde vai, a gente vai levar nós Eu já achei que era só pra descobrir a casa Olha, meu bem Dá pra gente olhar o que tem em volta Vamos ver o que tem aqui em volta Vamos dar um 360 aqui Porque a gente não pode ir pra frente, né? Ó Ó, beleza Só apareceu uns negócios brilhosos Beleza Vamos lá, beleza, beleza Aqui a gente vai subir Tô tintindo Tá lá o símbolo Ó Gente Montamos Não, não Pra cima aqui pra montar É Montou Montamos Tem mais Com certeza tem mais Tem que achar todos então Não, não Já deu Eita Ó, é tremedeira Eita Eita Vai abrir o chão Vai abrir o chão Porque é o símbolo que tá lá É Esse símbolo aí Ai, meu Deus Vai sair do que daí? Vai sair o fantasma É um elemento Coloca o óculos Coloca o óculos É um elemento Não, eu tenho que pegar isso aqui agora E jogar pra cá, né? Vai pegar alguma coisa lá dentro Ai, não pegou elemento Ai, meu Deus do céu Vai sair um monstrão daí Vai catar a gente Vai consumir a nossa alma Vai lá, tá tudo sob controle Tá tudo sob controle O que que é isso? É tipo uma coisa que fica na ponta de navio É uma estátua Não, o que a gente quer é isso daqui, ó O globo que está faltando Um pingente com design de mapa A gente não quer essa estátua também, não? A gente não quer tudo? A gente... Não, eles não mandam a gente embora Acabou Beleza Então... A gente precisa ligar esse rádio maldito aí Quem tá com essa voz? Não, não, não Dá tudo sob controle Aqui, a gente Saímos, saímos, saímos Pingente em forma de globo Será que é aí? É claro que é Sei não Nilce, combina, mas... Combina, mas não conecta Deveria dar mais uma olhada no pingente Eu tenho que abrir o pingente Aí tem uma coisa aqui dentro O que é isso? Uma pérola Tá, mas o pingente agora cabe É só aquela peça ali São duas peças que a gente tem É uma só que vai conectar Beleza, foi Ah, boa, boa, boa Será que a pérola tem que caber aí dentro? Acabou a sala? Não Não? Liberou a sala O globo tá virando Brasil? O que que tá acontecendo? Meu Deus, o globo E vai agora subir o candelabro Gente, esse jogo é muito legal É o mundo Stranger Things Vai? Entra lá E se você gostou desse episódio Diga aí nos comentários Se você quiser ver mais Larga o seu joinha aí A gente volta na próxima Eu quero ver mais Eu tô curiosa agora Exatamente A gente deixando o gancho no final Se você quiser Voltaremos nesse mesmo bate-horário Nesse mesmo bate-canal Larga o seu joinha aí Se inscreva no canal E clica pra ver os outros vídeos dessa série Se você não viu ainda Até a próxima, tchau